Que Beleza Que Chora Não É Este Ninguém Sente Desenvolve Além disso A gente se encontrava Lá desse povo Você tem que conhecer E eu não tenho O que se preocupar Amor não está Cumprindo a reata em você Só não me cerveja Fazendo a cor E o meu foco Feijão Só buscando você chegar Eu quero ver Que tem coragem Desumir a famosa Amanhã Samba Para a parte da Para a vida da cidade Amanhã Eu Meu irmão Eu amo lá nos corpos Eu quero Eu quero Eu quero Vem pra gente, vem com a vida A vida do corpo Você tem conhecido E não tem que ser tão roubado A vida ligada Eu sei O sabor de cerveja É um conservador E liguei o fogo E feijão Só tô esperando Você chegar Eu quero ver te decorar E descobrir Samba na prada Eu quero ver te decorar Samba na prada Eu e o mar Eu moro lá Mas posso ver Samba na prada Eu e o mar Eu e o mar Samba na prada Eu e o mar